Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, hoje para fazer análise da Irani, da operação ali que a gente tem como, eventualmente, questionadas as lives, por que não a Irani, por que Klabin e por aí vai, a operação, a produção, principalmente de papéis e embalagens, alguma coisa de resina e floresta, mas basicamente papel embalagem, a gente vai ver a abertura aqui da receita líquida para o segmento daqui a pouco. Eu vejo como caso claro de curso de oportunidade, como na análise anterior do segundo trimestre de 2020, que está aqui embaixo, a Klabin como opção versus a Irani, após a análise do segundo trimestre de 2020, a escolha fica mais clara ainda nesse momento, não por desabona a Irani, que é uma operação que veio com uma evolução consideravelmente muito positiva, ganho de margem por ganho de escala e por aí vai, a gente vai entrar nisso nos números ali, mas pelo descasamento da precificação da Klabin. Vários eventos ali com um ceticismo e menor boa vontade do mercado com relação ao ativo, que deixa o preço da Klabin completamente defasado, descasado da realidade da operação. E aí a gente vai ver o descasamento justamente quando comparativo com a Irani for Feio. Começando com o do Diligence, a abertura da receita líquida por segmento na tela, mostrando justamente papel embalagem ali, tomando uma faixa consideravelmente maior, ela é bem menos celulosa do que a Klabin, por exemplo, que tem um pedaço ainda considerável. Desde a última análise, a operação vem evoluindo bem, como dito, ganhando escala e com isso, tendo melhoria nas margens, a receita líquida com crescimento de 6,4% year-on-year, quando eu falo trimestre, e 28,3% year-on-year versus os últimos 12 meses, eu gosto daquele últimos 12 meses ali que tem uma visão mais ampla da operação. O EBITDA ajustado com crescimento de 21,6% year-on-year, quanto trimestre, 64,7% quanto últimos 12 meses, como comentado, ganhos fortes nas margens, 4,3 pontos percentuais trimestre versus trimestre do ano passado, chegando ali a 33,8% a margem, chegando mais próximo ali das margens da Klabin, 7,3 pontos percentuais quando eu falo últimos 12 meses do segundo trimestre de 2022 para os últimos 12 meses do segundo trimestre de 2021, 33% é a margem atingida. O mesmo ocorre com o lucro líquido, que tem um crescimento de 25% year-on-year, quando eu falo trimestral, e 94,5% year-on-year quando eu falo os últimos 12 meses. Ganho de margem de 2,9 pontos percentuais no trimestral, 7,2 pontos percentuais de ganho de margem no últimos 12 meses do comparativo year-on-year. Formalizando um resultado muito positivo, como comentado, que vem sendo impresso desde a última análise. A operação é evoluindo muito fortemente desde o segundo trimestre de 2020, como a gente vai ver no comparativo. Alavancagem na tela muito controlada, está consideravelmente abaixo da alavancagem da Klabin, que dá em 2,7, se não me engano, vezes. Aqui, 1,11 vezes, está bem alinhado, bem menos agressiva no tomado de capital de terceiros. Os investimentos concentrados ali na plataforma Gaia, está mais detalhes na apresentação, bastante mais detalhes, é bem aprofundado isso aqui para quem quiser, para quem tiver investido no papel, quiser investir no papel, e entrar mais a fundo aqui no processo, no projeto de investimento da operação. Eu não vejo sentido expandir muito aqui, porque a questão definitivamente não é essa. A execução física aí na tela, para dar uma noção da evolução, tanto as hidrelétricas ali, como expansão de fábrica, compra de maquinária, e por aí vai. A parte mais relevante é justamente o comparativo. Na última análise, a gente via a evolução do preço da Irani com maior boa vontade do mercado, versus o preço da Klabin, a gente vai continuar vendo isso aqui nesse processo, está muito possivelmente pagando, no caso da análise anterior, pelo crescimento futuro que foi entregue. Vale lembrar, foi entregue. Como a gente pode ver na tela, pelo crescimento do período, os últimos 12 meses de 2020 versus os últimos 12 meses de 2022, para justamente pegar a evolução desse período analisada, a gente tem uma receita líquida com crescimento de 77,3%, um EBITDA ajustado com crescimento de 133%, e um lucro líquido com uma evolução de 470%. Então, é uma evolução muito, muito positiva. A operação, de fato, evoluindo com agressividade, pelos ganhos maiores, tanto em EBITDA quanto em lucro líquido, a gente vê o quê? Uma evolução com ganho de escala. Então, a operação está ficando mais eficiente à medida que ela atinge um tamanho mais próximo do que deveria ser para operar na melhor eficiência possível. E esse ganho de escala justamente fica visível ali no crescimento contínuo das margens. Se a gente for acompanhar, a gente vê que o crescimento é paulatinamente contínuo, indo na direção dos 25% no segundo trimestre de 2020 para os 32% no segundo trimestre de 2022, no caso de EBITDA. E aí, lembrando, sempre anualizado, os últimos 12 meses, nos dois casos, e 6,6% no lucro líquido para 21% nesse período último divulgado. Olhando a evolução, no mesmo período da clavinha, a gente vê um crescimento casado no que tange receita líquida, consideravelmente menor no EBITDA, lembrando que a clavinha é uma operação madura que roda com margens consideravelmente mais altas. Então, assim, não é uma coisa... A gente não é beneficiado pelo ganho de escala de estar adquirindo um tamanho... Já estamos em um tamanho ótimo, não tem aquela aquisição de ganho de escala com um crescimento no tamanho. E uma saída de um prejuízo considerável para um lucro líquido com margem de 22,3%, um delta acima da margem no mesmo período da Irania. Aqui vale um parênteses. A gente tem ali o prejuízo sendo negativo, torna o comparativo dessa evolução daquele período do segundo trimestre de 2020 para cá inviável. Então, não tem como fazer um comparativo do crescimento, dado que o prejuízo lá é negativo em 2 bi, alguma coisa, para um lucro de 4 bi, alguma coisa. Como exercício, só para compreender o nível de evolução que isso significa, se a gente supor, nos últimos 12 meses, no segundo trimestre de 2020, a mesma margem líquida da Irani, a mesma margem líquida que ela teve para a operação da Klabin, só para ter uma noção de como ficaria essa evolução se a gente tivesse o resultado espremido, mas não negativo, para ter um comparativo, a evolução do lucro líquido seria de 480%, se não me engano, 6,6% ali daria aproximadamente 709 milhões de lucro no últimos 12 meses, no segundo trimestre de 2020, lá para a Klabin. Eu me sinto confortável com esse exercício, por quê? Porque uma vez que a evolução foi de um prejuízo negativo de 2 bilhões e pouco, é ainda mais positivo nesse caso, do que se a gente tivesse tido aquela margem pequena ali. Então, a gente não tem o percentual para corroborar aquela grande evolução no lucro, mas se eu estou evoluindo de um prejuízo para um lucro, é mais caminho andado ainda do que de um lucro pequeno para um lucro, certo? Então, assim, é o maior trajeto a percorrer. Então, por isso que eu me sinto confortável com esse exercício, que daria ali uma evolução consideravelmente próxima ali da evolução da Irani, certo? Supondo mesmo as margens. A alavancagem da Klabin, aliás, quem não entendeu esse exercício pode me perguntar no Instagram, tá? A alavancagem da Klabin, consideravelmente maior, tá? Ainda assim, gerando margem líquida, um delta mais forte, mas lida com uma alavancagem maior do que a Irani, como discricionário aqui, eu acho que vale avaliar, e aí não aparece nos gráficos, mas acho que vale avaliar os projetos de investimento, no caso da Klabin faraônico, no caso da Irani, um delta mais discreto, que deve refletir mais ou menos positivamente no longo prazo, certo? Se eu estou criando uma baita de uma operação gigantesca, o investimento supondo, dando certo, a gente tem um resultado, um retorno maior no longo prazo do que se eu estiver fazendo pequenas questões incrementais, né? E aí você vai me dizer, Cassiano, não tem como discutir a evolução da Irani no período foi superior. E de fato, não tem como discutir isso e nem estou tentando discutir isso, certo? E vejo ainda, diga-se de passagem, espaço maior ainda para ter uma resposta dessa evolução da Irani no preço do ativo, tá? Porém, entretanto, todavia, quando a gente olha o preço dos ativos durante esse período de evolução melhor da Irani, a gente vê o quê? Uma discrepância entre a diferença da evolução no operacional financeiro, que foi o que foi demonstrado ali pelo comparativo, com a evolução dos preços da operação. No mesmo período, se a gente olhar aí na tela, de evolução positiva das duas operações, sim, Irani melhor, mais positiva do que a Klabin, mas evolução positiva das duas operações, a gente tem uma resposta no preço 71% positivo no preço da Irani e a gente tem uma resposta negativa no preço da Klabin de 23%. E isso daí não faz qualquer sentido. A gente teria que ter visto um nível de discrepância no operacional financeiro, na evolução da operação financeira, do comparativo consideravelmente gigantescamente maior para ver esse tipo de discrepância no preço, certo? Então, qual é a questão? A questão é que, quando eu faço um investimento, eu estou pagando o custo que eu tenho para investir versus o benefício que eu tenho. E nesse caso aqui, acho que fica bem claro, neste momento, o investimento faria mais sentido, dada a discrepância entre evolução do operacional financeiro, posicionamento do operacional financeiro, versus a evolução do preço que eu estou pagando para entrar naquele investimento, certo? Isso dito, eu vejo espaço para a continuidade do crescimento operacional da Irani, então eu vejo espaço para a continuidade da evolução de margem operacional, margem lucro, margem líquida e por aí vai da Irani, talvez não tanto margem líquida, mas margem operacional com certeza, com um reflexo bem positivo no preço do ativo, que deve, na minha visão, continuar com a evolução. Mas a discrepância entre a precificação dos ativos e o operacional financeiro, aliado aos investimentos de maior porte, no caso da Klabin, que devem jogar um crescimento ao futuro muito positivo, me fazem ver a Klabin como melhor opção de investimento nesse momento. Então, basicamente por isso, eu não tenho interesse na Irani e prefiro, inclusive, se for o caso, aumentar posição no caso da Klabin. Espero que tenha sido claro, qualquer dúvida eu estou sempre no Insta, então dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo e até amanhã com o Compôr da Tese e a gente tem aí uma bateria de análise durante o final de semana, o máximo que eu vou aguentar. Valeu, galera! Beijão!